Durante a Expo Inter, a EMATER foi homenageada com a medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pelo deputado Zé Nunes, aprovada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A extensão rural, ela precisa ser reforçada. Primeiro que a extensão rural é uma obrigação em papel público. A EMATER é quem faz isso no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, a Ascara EMATER é o órgão de assistência social do campo gaúcho. A EMATER é desenvolvimento, é o olhar, é o estender a mão, como diz, e gerar oportunidade para quem está no campo. Por isso, o centro, na verdade, o reforço da visão do extensionismo está na base dessa decisão de fazer essa homenagem aqui, justamente dentro da Expo Inter. Ao receber a medalha, a presidente da EMATER, Mara Salfeld, fez questão de compartilhar a homenagem com toda a equipe de funcionários da instituição. Este reconhecimento da Assembleia Legislativa, proposto pelo nosso deputado Zé Nunes, lá da nossa região, que é um agrônomo que acompanha o trabalho da EMATER diretamente no campo, é muito importante. É muito importante saber que as pessoas enxergam o que nós estamos fazendo lá no campo. Parece lugar comum falar 497 municípios, 1.680 colegas, mas todos são trabalhadores da extensão rural e mereceram essa medalha. A gente ganhou essa medalha e eu estendo ela a todos os extensionistas da EMATER, que não tem sábado, não tem domingo, não tem hora, porque o nosso trabalho é muito mais do que um trabalho. O nosso trabalho é uma missão, vida longa a nossa extensão rural e que a gente continue por aí levando tudo o que há de melhor para os nossos agricultores. Obrigado. 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 Obrigado.